Estaram a seleção no Equador, sobraram agora à noite pela Copa do Brasil. O São Paulo goleou o Botafogo da Paraíba e está na segunda fase do torneio. Na verdade, falar em goleada é pouco. Prepare-se para não perder a conta. Luiz Fabiano. França. De novo França. Tem mais Luiz Fabiano. Está contando? 4 a 0 no primeiro tempo. E a festa continuou. França de novo. Júlio Batista. Se perdeu? Gustavo Neri. 7 a 0. Kaká. Júlio Batista. E nota 10 para Fabiano Souza. Isso mesmo. São Paulo 10. Botafogo da Paraíba 0. É, mas o resultado é o resultado da Copa do Brasil. Em 91, o Atlético Mineiro derrotou o Caixaras do Piauí por 11 a 0. O Tchau. Tchau. Tchau.